Olá, crianças! Voltamos com mais uma musiquinha muito legal que eu tenho certeza que vocês conhecem. A musiquinha do sapo que não lava o pé. Ai, mas esse sapo, eu acho que ele está igual a Dona Aranha. A Dona Aranha era desobediente e o sapo não lava o pé. O que acontece se a gente não lava o pé e não toma banho direito? A gente fica fedendo, tem que tomar banho, tem que escovar dente todos os dias. E tem que lavar bem o pé e não calçar meio suja para não ter chulé, igual o do sapo. O sapo não lava o pé e ficou com o chulé. Vamos cantar junto com ele? O sapo não lava o pé, não lava porque não quer. Ele mora lá na lagoa, não lava o pé porque não quer. Mas que chulé! Se cuidem direitinho, tá bom? Além dessas, tem muitas outras músicas lá no nosso bônus. Aproveitem todas elas. Beijinhos, crianças! Tchau!